Muita atenção para sua inscrição no concurso dos Correios para você não fazer errado ou perder o prazo. Qual vai ser o passo a passo que você precisa seguir? Primeira coisa, você vai entrar no site da IBSC se atentando para o prazo, que é até o dia 28 de outubro, e você vai ter que pagar a taxa de R$39,00 no caso de carteira, nível médio, e R$42,00 para os cargos de nível superior. E aí, qual o caminho que você vai seguir? Uma vez que você já está lá no site da IBSC, você vai entrar na área do candidato, vai fazer login e vai clicar na opção nova inscrição. E aí você tem que ter muito cuidado agora nesse próximo passo, porque você vai colocar os seus dados pessoais e depois, aqui sim é fundamental, você vai ter que indicar cargo e a cidade onde você vai fazer a prova e a é a cidade para a qual você vai concorrer. Porque uma vez que você finalizou a sua inscrição, não podem ser mais alteradas as cidades onde você vai prestar a prova e onde você vai trabalhar sendo aprovado no concurso. Uma vez que você informou os seus dados pessoais, colocou o cargo e as cidades, você vai finalizar a sua inscrição. Lembrando que a concorrência vai ser apenas com aqueles candidatos que optaram pela mesma cidade onde você colocou para trabalhar. E ressalto novamente, cuidado na hora de fazer a escolha da sua macro região no cargo de agente e escolher as cidades, porque uma vez que você definiu, não pode ser mais alterada. E fica muito atento para o prazo. Se gostou da dica, deixa seu like, deixa sua curtida, deixa o convite para você entrar no nosso canal exclusivo do WhatsApp, onde nós compartilhamos materiais gratuitos, sacadas de estudos dos nossos professores. Se você quiser participar, não paga nada, é só clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. Te aguardamos lá. Um forte abraço do professor Bruno Bezerra, uma boa reta final e tô aqui na torcida pela sua aprovação. Até mais!